É, rapaziada, chegou a hora de me despedir dessa faquinha, eu nem aproveitei, né, eu falei que ia ficar utilizando por uma semana, acabei nem fazendo isso. E essa faca vai pra mim que merece o, o, underline Mateus AD, ou Mateus Sede. Não sei. Presta atenção, rapaziada, há quanto tempo ele utiliza cupom, há quanto tempo ele tá persistindo, mandando a print, né, mostrando que utilizou o cupom no csgo.net aqui no Instagram. Cara, se eu ficar subindo aqui, eu vou ficar mais de 30 minutos, mano, ele sempre usou o cupom, ele sempre mandou no Instagram, ele sempre apoiou, e só agora eu rodei a DM e meu dedo parou nele, só agora ele foi sorteado. Então ele usou o cupom matilha, e por isso vai tá recebendo aqui, ó, essa flipzinha, aquecimento de aço com paterno e muito louco, muito dourado, muito azul, muito roxo, pouco cinza. Vou mostrar aqui pra vocês, quem vê a faca. Aqui, ó, enviada, já tinha enviado a Gutt pra outro também. Assistem esse vídeo até o final, pois um de vocês receberá uma faquinha insana. Diferente, usou o cupom matilha, manda pra mim no meu Instagram. E só lembrando que esse é meu único Instagram, tá, rapaziada, todos aqueles Instagrams, bot, cachorro137, tudo fake, tudo golpe, não cliquem no link que eles enviam. Pois clicando naquele link, vocês podem perder a Steam, meu único Instagram é esse, ó, verificado. Todos esses daqui são falsos, então cuidado, por favor. Usou o cupom matilha, manda no meu Instagram oficial, arroba cachorro1337, a print provando que usou o pom e o seu trade link. Segue o meu perfil, do nada, pode aparecer no seu Steam ali uma mensagem dizendo que o cachorro lhe enviou uma proposta. E essa proposta será uma faquinha. Inclusive, o cara acabou de responder aqui, ó. Tô tremendo, irmão, satisfação. Caraca. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro1337. O vídeo de hoje, ele é bizarro, assim, não tava nem no script. O que aconteceu foi do nada, eu fiz os cálculos e descobri algo insano. Era um vídeo onde eu estava abrindo caixas e testando algumas caixas baratinhas. Porém, eu reparei na sessão ali de drops ao vivo que havia um cara em específico que sempre estava dropando uma Desert Eagle Blaze. Que, pra quem não sabe, é simplesmente a skin de Desert Eagle mais cara do CSGO. Uma skin avaliada em mais de 440 dólares. Eu cliquei no drop ao vivo, encontrei o perfil do cara e consegui ver a caixa que ele estava abrindo para ganhar repetidamente essa skin. A partir daí, tudo mudou. Usou o cupom matilha e botei mais ou menos 855 dólares. O cupom matilha dá 40% de bônus e fez chegar até 1.200. E eu já depositei essa grana pra perder. Você tem que ter esse pensamento. Você vai entrar no site, só deposite aquilo que você possa perder. Já entre pensando que você vai perder. Porque eu recebo e-mail do cara falando, tipo, Mano, depositei o dinheiro da minha conta de luz e perdi. Mano, não, calma aí, você já começou a... Que desgraça, misericórdia! O site tem uma boa chance de lucro, mas a chance de perder é sempre maior. Eu costumo falar, deposita aquela grana que você ia gastar no fim de semana com uísque, Red Bull e gelo de coco. Você já ia jogar fora de qualquer jeito. Pô, esse cara não deixa de ganhar Desert Eagle Blaze, mano. Olha isso, ganhou uma aqui, ganhou outra aqui. O que acontece com esse cara, mano? Mano, berga. Nossa, o cara tem um monte de Desert Eagle horrível. Mas tem uma Blaze? Outra Blaze, outra Blaze. O que eu acho que ele tá abrindo? Eita. Eu fiz um cálculo e percebi que poderia ser interessante eu arriscar tudo que eu tinha apenas naquela caixa. Será, mano? A caixa custa 3 dólares e 9 centos. Se eu abri 10, 39 dólares. Se eu abro 100, 400 dólares. Ou seja, se a cada 100 eu dropar 2 Desert Eagle já vale a pena. Porque cada Desert Eagle custa 431. Mas é que tá errado, né? Precisa. Mano, vou mudar a ideia do vídeo, cara. Vou tentar gastar o que me resta ali tudo nessa caixa. O que acontece a partir daí, vocês irão assistir agora. Vai, vamos lá, guys. Vou abrir uma. Depois eu vou ter que abrir de 5 em 5, de 10 em 10. Pô, vou abrir 250. Se eu ficar abrindo de uma em uma, vai demorar muito. É só pra gente já sentir. Só pra gente já ter um feeling aqui. Terceira. Caixa. Eu tô com medo, pra ser sincero, porque eu coloquei a grana. Já calculando, abrir aquelas outras caixas. Não essa daqui. Então, sei lá. Mas me chamou muita atenção, cara, aquela hora, velho. Ele não parava de dropar Blaze, mano. Eu acho que eu venho dropando umas 4, juro. Eu ganhando 3, é como se eu estivesse comprando 2 e ganhando 1 de graça. Quem não quer comprar das coisas e ganhar mais 1 de graça? Até agora nada. Até agora é só mother, 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 mother. Vou abrir 5 de uma vez. Ó, vende, 5, come. Nada. Mano, eu tô achando que isso aqui foi uma estratégia aí... Meio kamikaze. Vixe Maria. Isso tá me dando medo. Essa deve ser a caixa de número 20, mais ou menos. Talvez um pouco mais. Até agora a gente não ganhou nada. Absolutamente nada. Óbvio, ganhamos. Várias deserts e go mother. Vou abrir 10 de uma vez. Espero que venha 1 Blaze. Pelo menos 1 Blaze agora. 1 Blazezinha. E nada. Vou vender e abrir ou não. Isso tá me deixando preocupado. Modo rápido. Vai que essa é a estratégia. Vai que assim buga. Ou não, né? Tô achando que não. Calma aí. Tem jogo ainda. Temos um Ruego e temos uma Desert Eagle Blaze. Calmou. Isso daqui eu não toco. Mais 10. No modo rápido. Beleza. Já esperava. A gente ainda tem muita grana, rapaziada. A gente ainda tem muita grana pra ficar abrindo. Vai, galera. Mano, mais duas. Mais duas pra ficar perfeito, cara. Mais duas. Mais duas. Mais duas. Ai, eu pensei que viria agora e eu tomei. Você tá me preocupando um pouco. Ai. Aqui era pra vir, mano. A penúltima da roleta. Tô sendo beitado, cara. Tô sendo beitado. Vai. Modo rápido. Pra dar o bug na mente do site. Nada. Na quarta virar. Atenção. Ó. Primeira foi. Segunda. Nada. Na quarta. Fiquem tranquilos. Na quarta. Terceira. Na terceira, papai. Que coisa tu quer, meu mano. Você me deixa bem de boa. Ó, bem na minha. Meu pai amado. Isso foi sensacional. Deixa eu vender tudo. Toma muito cuidado pra não vender essa Desertigo. Que a chance de ir pá depois... Eu falei que vira na quarta, né? Viu na terceira. Isso não quer dizer que na quarta não virá. Marquinha e tatuagem. Piscina, língua, sorriso e decente. Tchau, amor. Eu tô falando. Vocês têm que confiar no que eu falo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Meu pai... O lucro. O lucro já tá garantido. Porque eu já tenho 1.295. Depois eu tenho tipo 800 e sei lá o quê. Meu pai amado. Cara, eu não sei agora se eu continuo naquela caixa. Ou se eu pego, sei lá, uma outra caixa aqui só pra... Não sei. Se eu abro uma de faca, por exemplo... Se bem que eu não tenho grana pra abrir a de faca. Vamos continuar nela. Vamos continuar nela, vai. Mais 10. Aí eu ia tá pedindo muito também, né? Pô, 3 vezes seguidas. Aí eu ia tá pedindo muito, mano. Aí eu ia tá pedindo muito. Mas ainda tem... Mano, se vem mais uma... Acabou. Se vem mais uma, esquece. Freia. Fre... Freia. Freia. Só um pouquinho. Acelera. Acelera muito. Mano, eu não tô acreditando, cara. Isso é inacreditável. Ai, mano. Modo rápido pra dar aquela brigadinha. Nenhuma, cara. Nenhuma, nenhuma. Vamos apertar em F5. Eu sou super chicioso, cara. Então, foi mal. Até abri uma só. Só mais uma. Era pra, mano, estourar a boca do balão, guys. Não veio. Vamos 10. Ai, meu Deus. Chega. Finish. 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 Isso que eu comecei, eu tava com 1.43. Se eu tivesse começado, talvez, quando eu tava ali com 1.200 dólares, esse pau tava com mais. Só que já tá ótimo, rapaziada. Até esqueci de vender algumas aqui. 1.700 dólares, tio. Eu depositei 800, mano. E ainda tem 100 dólares pra gastar. Eu vou finalizar na Deagle. Eu vou gastar só na Deagle mesmo. Não tem como. Vender. 10. De leve. De leve. De boa. Na Lagoa. Beleza. Se eu vender, será que eu abro mais 10? Não abro. Mas abro 5. No modo rápido. Porque é o modo rápido que tá dando sorte, mano. Era, né? Pelo menos. Vende. Dá pra abrir mais... Duas? Mais duas. Pô, se vê mais uma desert... Ah, mano. Que beitado, hein, cara? Rapaziada, a caixa é barata. E vocês não precisam fazer como eu de ficar até o fim naquela caixa. Tipo, mano, deu lucro. Vaza. Também não precisa colocar uma grana e gastar só nessa caixa. Porque, querendo ou não, eu ganhei 4, mas eu abri 250, tá ligado? Eu abri... Pô, abri muito. E se a gente faz uma conta aí de 250 caixas para 4 Deagles, ou seja, 250, 25 é 10%. 2,5 é 1%, ou seja, eu ganhei 4. A chance de ganhar o Desert Eagle, teoricamente, é um pouco acima de 1%. Beira 2%, mas não chega. Mas é aquilo, eu abri 250. E tive um dos maiores lucros que eu já tive nesse site, pai. Inacreditável, mano. Inacreditável. Só lembrando, usem o cupom MATILHA, porque dá 40% de bônus e faz a diferença, mano. Faz muita diferença. Enfim, vamos retirar aqui essas skins, antes que eu faça a merda, e ver também se tem algo de especial. Galera, eu fui tentar retirar a Desert Eagle Blaze, e no momento não tem nenhuma disponível. Eu tenho a opção de esperar, mas pra quem tem impresso, o site disponibiliza aqui outras skins do mesmo valor. Olha o poder aqui fazer a troca. E já que eu tenho 4 Desert Eagles, eu vou trocar duas, e as outras duas eu vou esperar, porque eu gosto dessa skin. Então aqui eu vou pegar esse 9 Rust Coat, e aqui, aqui eu vou pegar o X-Marble Fate. Que se vier Factory New, vale a pena. Se vier Minimal Wear, ou Minimal Wear Statue Track, aí eu não aceito. Aí eu espero pegar outra skin, porque nesse caso não seria tão líquida. Aí galera, ó, a faquinha chegou. Essa tá safe, né? Lembrando que nesse caso, sempre a veterana de guerra, ou bem desgastada, porque essa skin não existe em fio de teste de Minimal Wear ou Factory New. Então essa daqui tá safe, tá muito boa. Rapaziada, chegou aqui a Marble Fate. E mano, dá um ligue. Ela veio Factory New com Float Nice. Quase uma Blue Type, né? Porque começa no azul e termina no azul. Então mano, rapaziada, aqui ó, com a Ursus. Eu gosto de Ursus, mano. Sem caô. Acho uma faca muito top. É uma faca que tem esse saque, que é o saque mais comum, mas ela também tem um saque secreto. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Aí ó, viu? É nice. Enfim, é uma faca legal. É uma faca interessante. E essa faca, eu vou mandar pra um de vocês que usou o POMATILHA. Usou o POMATILHA, tira uma print, manda agora no meu Instagram com o seu trade link, que eu vou escolher o ganheatório e vou mandar essa a Ursus. Mas manda agora. E segue o meu perfil também no Instagram. E aí, no próximo vídeo, vai que é você que aparece aqui no canal recebendo uma faquinha dessa. Mas assim, daqui sete dias, tá? Porque por enquanto ela vai ficar comigo, tá? Ela tá em trade lock mesmo. E nesse trade lock, eu vou aproveitar bastante, porque, mano, essa faca aqui é sensacional, velho. De verdade. Ai, meu amor. Quando ela chega... Quando ela chega... Quando ela chega no baile, eu tô com o beck na mão, mas já bolo outro. O sorriso da B sai quando eu saco do isqueiro e taco o furo. Já se depara com o enfeite dourado que eu carrego no pescoço. Me olha de cima, abaixo, de longe, observo o brilhante. Então vai, roda o baile na minha busca. Chega me mostrando a rua. Me pergunta se eu não tenho vestido, mas é claro, amor, você tá maluca. Perfume, lave, este bel, mas eu só sinto o cheiro da maldade no ar. E olhando esse seu corpo, eu fico imaginando você na minha vanua. No baile tocando Kevin, ela vem jogando essa bunda em mim. Tras amigas, ela se perde.